Honda Shadow 600 cilindradas ou Yamaha Dragstar 650 cilindradas, qual é a melhor, qual é a preferida, qual cai mais no gosto brasileiro, aqui agora no seu Moto Diário? E obviamente né pessoal, antes de começar o vídeo eu preciso falar com vocês, se você quer apoiar o canal, se você quer que eu poste vídeo todos os dias, vá lá, se torne um membro Moto Diário, beleza? Muito obrigado. É impossível não manter o saudosismo desse movimento custo né pessoal, quando nós falamos de duas beldades do motociclismo brasileiros e vocês sempre dizem que eu não gosto da Honda e da Yamaha né, o que dá muito longe, o que está muito longe de ser verdade né. Na realidade, essas duas grandes marcas nos agraciaram com motocicletas maravilhosas que vieram aí para o Brasil no meio da década de 90 e perduraram até quase os finalmentes aí dos anos 2000 né, né, quiçá a Honda Shadow na versão 750 que foi produzida aí até mesmo no ano de 2014. E é impossível falar, comparar principalmente essas duas grandes motocicletas sem contar a história de cada uma delas e como que elas contribuíram de forma singular para o movimento custo nacional. obviamente o vídeo ele vem num tom de brincadeira, num comparativo né, mas o que nós vamos falar aqui hoje vamos fazer sim um comparativo, mas é falar muito bem dessas duas motocicletas que estão aí ainda que podem ser encontradas, que se tornam cada vez mais o sonho de consumo de brasileiros que querem iniciar nesse tão famigerado universo custo nacional. Vamos falar primeiro da Honda Shadow né pessoal, e é impossível falar da história da Shadow sem antes conhecer a história da Honda Shadow 600 cilindradas. O início da história da Shadow pessoal, ele começa com uma moto importada pela Honda na década de 1980 não me sei precisar exatamente o ano, mas o fato é que a Shadow chega no Brasil no início onde a Harley não se preocupava muito com o mercado brasileiro, estava mais focado no mercado americano mas a Honda traz o Brasil naquela época uma Shadow com motor de 500 cilindradas importada e essa moto chega no meio da década de 1980 e conquista o coração do povo brasileiro dando início aí ao início da dinastia Shadow no Brasil. Essa Honda Shadow 500, eu vou ler para vocês ali, trazia um motor de 491 centímetros cúbicos pessoal um motor em V de 3 válvulas com refrigeração a ar e um câmbio de 6 velocidades era uma moto aí bastante potente para a época e que conquistou corações, com certeza absoluta. Entretanto, no início da década de 90, o modelo foi substituído pela Shadow VT600 que no início era importada, mas a partir do ano de 1995 começou a ser produzida na Zona Franca de Manaus, na planta da Honda, né? Então a moto aí que veio e acalentou o mercado brasileiro trazendo garfo alongado, rodas raiadas, um motor V-Twin, né? um motor em V bastante harmonioso, reluzente, que trazia para a moto uma agressividade natural igual vocês estão vendo aqui na imagem. Era uma moto que era motor, banco, uma moto de pegada gostosa, né? 600 cilindrados, muito torque, muita potência, um negócio de louco para aquela época. E na época a Shadow VT600 competia diretamente com a VUCA, que já existia, inclusive estou devendo um vídeo para vocês da VUCA, vai sair em breve, está dando trabalho esse vídeo, mas vai sair em breve, vai ser um vídeo longo, então vou soltá-lo no final de semana. Ela batia de frente também com a Virago, com a Virago 250 da Yamaha e também com a Virago 535. Então a moto que chegou aí para abalar o mercado nacional e bater de frente aí com as grandes da época. Agora para vocês verem, pessoal, como que o mercado custo sempre foi muito duvidoso e muito difícil no Brasil, né? Você pega, por exemplo, essa Honda Shadow 600, foi uma das motos custom que mais se vendeu no Brasil. E olha, por exemplo, no ano de 2004, tá? Essa moto, 2001, desculpa, no ano de 2001, essa moto vendeu, ela chegou num recorde de motos custom vendidas no país e chegou a quase, não chegou nem ao número exato, a 4 mil unidades. Então, destacando aí como um recorde da montadora, né? Então, motos custom realmente tem um mercado muito difícil, são motos que vendem pouco e talvez por isso sejam tão negligenciadas pelas grandes aqui no Brasil, né? Agora, você imagina, pessoal, como que o nosso dinheiro está muito desvalorizado, né? Então, por exemplo, no ano de 1997, quando essa moto, ela começa, na realidade, a ser produzida no Brasil, em 1995, tá? 94, ela chega, 95, ela começa a ser produzida, e 97, ela custava 12 mil reais. Olha pra você ver, zero quilômetro, vindo diretamente da planta de Manaus, 12 mil reais. Uma Shadow 600 cilindradas. Lá no ano de 2003, ela estava custando já zero, 20 mil. Então, temos uma inflação aí nas motos, né, cara? E uma desvalorização muito surpreendente da moeda brasileira ao longo dessas décadas, né? Vamos dizer a verdade. Então, a moto, pessoal, trazia um motor quatro tempos, né? Obviamente, em V, com 52 graus de inclinação, 583 centímetros cúbicos, ou 583 cilindradas, né? Três válvulas por cilindro, refrigeração a líquido, que é bastante importante aí nas motos da Honda, e uma alimentação por dois carburadores, né? Uma moto de dois carburadores. As mais recentes, se eu não me engano, a partir do ano de 2002, 2003, né? Até 2004, eu acho, já veio com um carburador só, tá? É uma moto aí que entregava para o piloto 39 cavalos de potência a 6.500 RPM, e um torque aí de 4.9 kg-força a 3.500 RPM. Portanto, uma moto aí muito versátil, muito potente, capaz de fazer viagens de longa distância, uma moto que se deixava ser customizada com bastante facilidade, se deixa até hoje, né? Troca de guidões, troca de assento, troca de quase tudo que se pode trocar, né? Serrar o quadro da moto. É uma moto que é bastante customizável, e são vários os exemplos aí na literatura da internet de customização de Honda Shadow 600, né? A princesinha, ou uma das princesinhas dos olhos de ouro do motociclismo custo nacional. A moto traz uma transmissão por corrente, e ela tem um defeito sério, que eu acho, né? Ela tem freio a tambor na roda traseira, mesma coisa da Shadow 750. São motos potentes, são motos, né? Também é uma moto que não tem ABS, complicado demais isso, então a moto não para, né? Então a dona Honda sempre deixa alguma coisa a desejar pra trás aí com essas motocicletas. Mas tirando isso aí, uma moto acima de qualquer suspeita aí, e infelizmente foi descontinuada no ano de 2005. Perdemos a Honda Shadow 600, continuando apenas com a 750, que foi descontinuada mais à frente no ano de 2014. Só complementando uma informação antes de passar pra Yamaha Drag Store, no ano de 2003 em diante, 2003, 2004 e 2005, a moto recebeu um aprimoramento aí da carburação, e ao invés de dois carburadores, apresentava apenas um carburador e também uma bomba de combustível a vácuo, né? Caracterizando-se assim como uma evolução no sistema de carburação e captação de combustível da motocicleta. Yes! Yamaha Drag Store 650 cilindradas, pessoal. O que que eu vou falar? Ó, o que que eu vou falar dessa motocicleta? Mar, vamos falar a verdade, né, pessoal? Uma delícia de motocicleta. Uma motocicleta que nunca deveria ter sido descontinuada no Brasil, até mesmo porque ainda ela é, né, comercializada, talvez não fabricada mais, mas comercializada nos Estados Unidos, né? Sob o nome aí de V-Star 650 cilindradas. Uma moto leve, potente, versátil, de excelente pilotagem. Quem é dono de Drag Store no Brasil sabe exatamente do que eu estou falando, né? Uma moto que aceita uma customização fácil, guidões que são trocados, né, e deixa a moto extremamente robusta, potente, imponente, versátil, gostosa de pilotar, forte e beberrona. É uma moto que bebe muito, isso é uma das desvantagens que eu vejo nessa moto. Ela consome muito combustível, ela tem um tanque relativamente pequeno, mas, mesmo assim, é uma moto que segurou e segura o movimento custom nacional. Uma verdadeira princesinha, né? Uma lindeza, um tesão de motocicleta nesse universo custom aí, que se compara, que bate de frente. Eu não sei se bate de frente, se complementa. Na verdade, é um complemento, né? Um complemento de tesão motociclístico custom. Drag Star. Honda Shadow 600. Vamos falar a verdade, né? Como éramos felizes e não sabíamos da década de 90 até a década final da década de 2000, né? Início da década de 2010. 2001, desculpa. 2001 até 2010. Uma época áurea no Brasil com motocicletas. Mas, de verdade, não mais motos de plástico, motos de verdade. Contando um pouquinho da história da Drag Star pra vocês, ela começa a ser fabricada no ano de 1997, chega no Brasil no ano de 1998, tá? Ela vem substituir a sua irmã mais velha, a Virago 535. Uma moto que vem na linha sucessória das Viragos, que, na minha opinião, nunca deveriam deixar, né? Ter deixado de... Nunca deveriam ter deixado de ser produzidas no mundo. Mas viemos aí com essa maravilha da Drag Star. Ela chega em 98 e fica aproximadamente 10 anos na linha de produção da Yamaha no Brasil, sendo descontinuada entre... No meio do ano, na realidade, nem esperaram acabar o ano, descontinuaram entre 2008 e 2009. Perdemos essa máquina aí maravilhosa no mercado nacional. E vamos falar um pouquinho sobre as especificações técnicas desta motocicleta. Vamos falar a verdade, né, pessoal? Uma moto bombada, raiada, com pneu extremamente elegante na parte traseira, né? Um motor que pulava da moto, deixava a moto com um aspecto robusto, parecendo um mini-dinossauro, né, cara? What? Paralama curto na roda dianteira. Um paralama também curto, né? Na parte traseira da moto. Um assento bastante ergonômico. Uma moto que jogava os pés do piloto pra frente, trazia o guidão até as mãos, descrevendo uma verdadeira moto custom. E vinha equipada aí com motor V2 carburado, carburação simples, de 649 centímetros cúbicos, refrigerado a ar, né? E talvez essa seja uma diferença interessante pra falar em relação a Xero 600, que já era refrigerada a líquido, né? A refrigeração em líquido é quase sempre melhor, porque o arrefecimento ocorre de maneira, né, muito mais saudável, e principalmente num país tropical, igual ao Brasil. A moto, com comando simples no cabeçote, gerava um torque de 5.2 kg força a 3.000 giros. A moto chegava em uma potência de 40 cavalos, né, o que dava uma versatilidade muito grande, uma capacidade de pilotagem, saída de situações de dificuldade na estrada, principalmente. Bom, pessoal, o que eu acho dessas duas motocicletas, né? Yamaha Dragstar 650 ou Honda Shadow 600 cilindradas? Ah, vou falar bem a verdade com vocês. Tanto faz, né? Tanto faz. Mas eu acho uma coisa, são motos que deveriam voltar a ser comercializadas no Brasil, né? Voltar pra linha de produção com a tecnologia melhor de uma moto injetada, né? Tendo em vista que a legislação brasileira atual não permite mais motos carburadas, né? Por causa da emissão de poluentes. Mas vamos lá, né? São motos que com certeza trariam muita alegria para o movimento custom nacional. E seriam motos de entrada para muitas pessoas que almejam aí entrar no movimento custom. Então é isso aí, pessoal. Trouxe aí dois ícones do movimento custom nacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. Se você está recebendo esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube, se inscreva no canal. Somos 4.500 e crescendo cada vez mais. Passa esse vídeo pra frente. Divulga nas suas redes sociais. Instagram, WhatsApp, Facebook. Fala pros seus amigos, pra sua família, nos seus grupos de motociclismo. Peçam as pessoas pra se inscreverem e fazer parte dessa família Moto Diário. Onde você tem conteúdo diário sobre moto, turismo, informação, viagens e assuntos diversificados do motociclismo. Inclusive motovlog. Beleza? Valeu. Daqui a pouco eu volto. Tchau. 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 Tchau.